Brasileiros Já não é mais novidade, na verdade, cantar um samba é um prazer Brasileiros, alerta, o samba que a nossa cantiga vai ao mundo percorrer Já não é mais novidade, na verdade, cantar um samba é um prazer Prazer que me ajuda a viver, sem ser muito bem nem tão mal Que me dá com só alegria que tem qualquer coisa de meu ideal Cantando um samba eu me sinto feliz, porque o samba é a alma do povo de meu país Brasileiros, alerta O samba que a nossa cantiga vai ao mundo percorrer Já não é mais novidade, na verdade, cantar um samba é um prazer Brasileiros, alerta, o samba que a nossa cantiga vai ao mundo percorrer Já não é mais novidade, na verdade, cantar um samba é um prazer Brasileiros, alerta, o samba que a nossa cantiga vai ao mundo percorrer Brasileiros, alerta, o samba que a nossa cantiga vai ao mundo percorrer